Conversa com o meu povo Aqui estamos de novo, querido irmão, querida irmã Durante esse mês de junho acompanhamos com muita alegria as celebrações dos santos de grande devoção popular durante este período Celebramos Santo Antônio Amanhã celebraremos São João Batista É uma solenidade da vida da igreja E por isso mesmo sendo amanhã domingo a igreja comemora de forma especial São João Batista Aproximemos-nos um pouco desta grande figura Sendo Herodes Antipas, rei da Judéia Havia um sacerdote chamado Zacarias Casado com uma mulher chamada Isabel Os dois eram justos e guardavam a lei de Deus Não tinham filhos e os dois já eram velhos Assim relata no seu primeiro capítulo O Evangelho de São Lucas Por sorte Tocou a Zacarias oferecer licença ao Senhor no templo Sobre o altar E naquele dia o anjo Gabriel lhe disse Não tema Zacarias Porque tua oração foi ouvida Isabel, tua mulher Dará à luz um filho A quem porás o nome de João E será grande esse menino Diante de Deus Zacarias ficou em dúvidas Como posso acreditar naquilo que me dizes? E o anjo disse Eu sou Gabriel Um dos espíritos que estão na presença de Deus E eis que Por causa da tua incredulidade Permanecerás mudo E não poderás falar Até o dia Em que todas essas coisas se realizarem O menino nasceu Seis meses antes de nosso Senhor Jesus Cristo Só então Zacarias voltou a falar E foi para louvar a Deus O nome João Significa Aquele em quem Habita a graça Quem se chama João Lembre-se disso Seu nome quer dizer Aquele em quem Habita a graça de Deus Toda a vida de João Foi cheia da graça divina Quando se desatou a perseguição de Herodes O menino devia ter um ano e meio Acredita-se que Isabel deve ter fugido Para as montanhas mais escondidas Onde teria passado Cerca de 40 dias E há uma tradição Que diz que ela teria vivido numa gruta Enquanto Isaacarias Diz também Uma tradição Que ele teria perdido a vida Por não querer Mostrar O lugar Onde João teria permanecido Durante aquele tempo No deserto Algumas investigações Modernas Autorizam a imaginar Que João Teria vivido no meio Dos essênios Um grupo Que vivia No deserto De Judá Dedicado A oração E ao jejum Que já praticava O batismo Com água Que depois João Empregou Quando ele Começou a trabalhar Na preparação Da vinda Do Messias E então Ele Ouviu o chamado De Deus Para ser O precursor De nosso Senhor Jesus Cristo Assim João se colocou A pregar E batizar Começando a sua missão Do outro lado Do Jordão Perguntavam Por que batizas Se não és o Cristo Eu batizo com água Dizia ele Mas no meio de vós Está alguém Que não conheceis Ele vem depois de mim E eu não sou digno Nem mesmo De desamarrar As suas sandálias Por que João foi enviado? A santidade Do precursor Era reconhecida Por todos Ele veio Para avisar Aos homens Que Jesus Era o Messias Prometido Por isso Ele foi chamado De último profeta Do antigo testamento Um dia João viu Jesus se aproximar E disse Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Até hoje Nós ouvimos Esta indicação Na santa missa E Jesus Diria A respeito Dele Dentre os homens Nascidos de mulher Nenhum Foi maior Do que João João cresceu No amor a Jesus Durante a sua vida Tão parecida Em santidade Quanto Com a vida De Jesus Cristo Que muitos Até pensavam Ser ele o Messias Padeceu o martírio Morrendo Sob o reinado De Herodes Que mandou Cortarem a sua cabeça Sabemos que João Desde criança Ainda no ventre Da mãe Ficou cheio Do Espírito Santo Quando Nossa Senhora Foi visitar A sua mãe Isabel Já no século Quarto Da igreja Se celebrava E se celebra Até hoje O nascimento De São João Batista Dos santos Normalmente Se celebra O dia Do seu nascimento Para o paraíso O dia de sua morte Como de João Batista Celebramos o martírio No dia 29 de agosto O nascimento Se celebra De João Batista E também De Nossa Senhora E é claro De Jesus No Natal João Ele Filho de Zacarias E Isabel Parente de Nossa Senhora Foi o precursor De Jesus Cristo E a esta missão Consagrou a sua vida Inteira A missão Dele é Preparar o caminho Eu vim Eu vim como testemunha Para dar testemunho Da luz Para que todos Acreditem nele Diz o evangelho De São João Que ele não era a luz Mas que veio Para dar testemunho Da luz E quem escreveu isso Foi São João Que conheceu Jesus Através da preparação Recebida De João Batista O cântico de Zacarias Que está no capítulo Primeiro Do evangelho De São Lucas Profetiza A missão De João Como aquele Arauto Do Altíssimo E o precursor Do Messias E a ti menino Chamarão Profeta Do Altíssimo Porque irás Diante do Senhor A preparar Os seus caminhos Anunciando ao povo A salvação Perdão dos pecados Depois a sua pregação Estava em perfeita harmonia Com a sua vida Muito austera Dizia as pessoas Fazer penitência Porque está próximo O reino dos céus Suas palavras Acompanhadas Pelo seu exemplo Moviam todas as pessoas Que ouviam O seu anúncio Sua vida sacrificada Sua pregação Fizeram que alguns Dos seus discípulos Pensassem Seria-lhe o Messias Mas João Protesta Abertamente Eu vos batizo Com água Mas virá alguém Que é mais forte Do que eu Ele vos batizará Com o Espírito Santo E no fogo E com muita humildade E verdade É necessário Que ele cresça E eu diminua Com a sua vida E os seus exemplos Deu testemunho Da verdade Sem temer Aqueles que tinham O poder político Sem se deixarem envolver Por elogios Sem permitir Que as multidões Fizessem dele Aquilo que não era Sem ceder As pressões Dos fariseus Ele perdeu A sua vida Teve a sua cabeça Cortada Por reprovar O comportamento De Herodes Que vivia Com a mulher Do seu irmão Pois bem O Senhor quer Que nós sejamos Como João Batista Que testemunhemos A luz A mesma missão De João De certa forma É confiada A cada um de nós Para que nós Exerçamos Em nossos ambientes Em nossos lares Em nossos trabalhos Preparar os caminhos Do Senhor Ser daquelas pessoas Que anunciam A todos A vinda Do reino de Deus A coerência Entre aquilo que nós Acreditamos E a nossa conduta Será o melhor Ensinamento Que devemos Colher da vida De São João Batista E celebrar Bem Nossa devoção Por São João Batista Nos leve A aprender Esta unidade De vida Que o levou A não Concordar Com as injustiças E as ofensas Ao Senhor Peçamos sim Na luz Da festa De amanhã Que nós Sejamos A voz Que clama No deserto Que nós Sejamos A voz Do Senhor No meio Do mundo Do mundo E em todos Os ambientes Em que nos Encontremos E assim Eu desejo Que todos Os lugares Que celebram A festa De São João Experimentem Essa alegria E todas As pessoas Que dele São devotas Experimentem Também Este gosto Especial De estar Preparados E ajudar Os outros A se prepararem Para a presença De Jesus Daqui a pouco Continuamos A nossa conversa Com o meu povo Estamos de volta Na continuação Da conversa Com o meu povo Nesta véspera Da celebração De São João Batista Neste dia Eu celebro A Santa Missa Na igreja De São Joãozinho Na Cidade Velha Amanhã cedo Às sete horas Ali Em reconhecimento Em homenagem A história Da igreja De São João Batista Na Cidade Velha Nesta Santa Missa Eu Instalarei A nova Reitoria De São João Batista É um reconhecimento Da história E da importância Dessa igreja O reitor Será o mesmo Parco Da paróquia Da catedral Padre Gonçalo Mas com o nosso Conselho presbiteral Com os vigários Episcopais E também como fruto Da visita pastoral Feita à catedral Amanhã Eu instalarei Esta nova Reitoria Que funcionará Na igreja De São João Batista Na Cidade Velha A reitoria Ela Acontece Somente ali Naquela igreja Como criei Das Mercês E agora Naquele lugar E amanhã Eu celebrarei a Santa Missa Na paróquia De São João Batista De Icoaraci São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Mas para quem Para quem me acompanha E todos os paróquia E todos os paróquianos De São João Batista Silva Fico na maior dúvida De Deus Pecar contra o Espírito Santo Que aconteceu Aqueles fariseus Que diziam Que Jesus Que Jesus expulsava A dúvida Dona Carmen A sua pergunta É muito oportuna Às vezes a gente Usa expressões Que Ficam parecendo Como se fosse Exatamente Aquela linguagem Dos anjos Muitas vezes Uma pessoa Quer muito bem A outra Diz assim Meu anjo É uma forma Delicada Dizer que É oração Dos anjos Não quer dizer Que seja Esta a linguagem Usada pelos anjos Até porque Eles não precisam De linguagem É uma outra forma Outro jeito De se expressar A oração em línguas Santo Agostinho Diz que é oração De júbilo Quando a pessoa Está muito contente Com a graça Do Espírito Santo Que atua Em sua vida Ela louva A Deus Não tanto Com palavras Mas muito mais Com sons É uma exuberância Desta alegria Que brota De dentro Do coração E não é mais Do que isso E as pessoas Não precisam Ficar Assustadas Com esta forma De orar Como também Quem não tem Costume de rezar Dessa forma Quem não recebeu Este dom Não se preocupe Porque a gente Pode viver a vida Cristã Com a oração Em línguas Ou sem a oração Em línguas É uma experiência Que Deus dá A quem Ele quer E não se pode Forçar Para ter Tal tipo De experiência De oração A sua pergunta É muito boa Porque ajuda A outras pessoas Que tem questões Semelhantes Ouçamos agora Fátima Simões Que é também Da paróquia Se o Alberto Viesse mais aqui Conosco Na nossa paróquia E assistisse A nossa missa Do Santo Antônio Que nós estamos Toda terça-feira Aqui Cinco da tarde Muito obrigado Dona Fátima Eu agradeço Muito a sua observação Não é uma pergunta É um convite Eu vou As paróquias Praticamente Todos os dias É raro O dia em que Eu não estou Numa paróquia E é claro Que não é possível Pelas circunstâncias De tempo Dizer que irei Num momento De uma expressão Bonita De devoção Que se faz Num lugar Ou outro Reconhecendo Todo esse valor Eu costumo Brincar com as pessoas Eu não tenho O dom da bilocação De estar Em dois lugares Ao mesmo tempo Dom Teodoro e eu Dom Vicente também Sendo o arcibispo emérito Mas ele se coloca Numa disposição Tão bonita De trabalho De ajuda Então nós pulamos Pra lá e pra cá Agora Na Na celebração De Santo Antônio De Lisboa Dom Vicente Esteve na trezena Dom Teodoro Esteve no dia De Santo Antônio Eu estava Celebrando A outra paróquia Dedicada a Santo Antônio Na parte da manhã Dom Teodoro Foi A paróquia de São Francisco Os Capuchinhos Enquanto eu ia Celebrar A Santa Misa No pão de Santo Antônio Então nós temos que Repartir Os trabalhos As nossas atividades Para que a gente Dê a devida Assistência As várias paróquias Pastorais E também O atendimento Que precisamos Dar às pessoas Mas eu agradeço Muito pela sua Delicadeza Dona Fátima E estimulo Para que Esta missa Bem participada De Santo Antônio Continue a ser Celebrada E atraia Muitas pessoas Agora a pergunta Vem de Sônia Maria de Jesus Que é da paróquia De Santa Cruz Queria saber Por que Que não fazem Pentacons Todos juntos A paróquia Muito obrigado Sônia Pela sua pergunta Nós temos Uma Uma prática Na Arquidiocese De Belém De fazer Alguns momentos De celebração Em comum Nós fizemos Corpus Christi No ano passado No Mangueirão Corpus Christi Neste ano Fizemos Na Praça Valdemar Henrique E a procissão Até a Igreja Das Mercês Há poucos dias O Conselho Presbiteral Da Arquidiocese Decidiu fazer A celebração De Corpus Christi No próximo ano Nas várias Regiões Episcopais Teremos Não uma Mas seis Procissões Com os enfeites Nas ruas Três Procissões De manhã Três Procissões À tarde Dom Teodoro Dom Vicente E eu Cada um fará Duas celebrações É assim que Celebraremos Corpus Christi No próximo ano É o anúncio Que faço agora Aproveitando a sua Pergunta Sônia E nós celebraremos De acordo com os temas Que cada região Episcopal Tratará Durante o Congresso Eucarístico É um caminho De preparação Para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Que se celebrará Em Belém De 15 a 21 de agosto De 2016 O ano Do quarto centenário Da evangelização Da Amazônia E da cidade De Belém No próximo ano Faremos sim Pentecostes Todos juntos Nós temos Esta prática Faremos algumas Celebrações Todos juntos Fazemos algumas Celebrações Nas paróquias Ou nas regiões Para que pouco a pouco Nós atendamos As possibilidades De participação Das diversas pessoas A última pergunta É de Carlos Otávio Neto Meu nome é Carlos Otávio E gostaria de perguntar Para o Dom Humberto Como uma criança Pode se tornar sacerdote E se dedicar Assim para essa profissão Parabéns Para a sua pergunta Carlos Otávio Significa que Você e certamente Outros meninos e meninas Da sua idade Aí na paróquia De Santo Antônio Estão fazendo Essa pergunta Fundamental Como eu posso Servir a Deus Qual é a minha vocação Qual é o meu lugar Na igreja Parabéns a você O contato com a igreja A participação Na catequese A primeira eucaristia As várias formas De catequese De perseverança Os grupos de igreja Por exemplo Grupos de infância Missionária Ou outros grupos Que existem Ou grupos de acólitos E depois o diálogo Com o sacerdote Vários meninos Como você Têm procurado Os sacerdotes Como também Têm me procurado Para manifestar O seu desejo De servir A nosso senhor Sendo sacerdote Começam a participar Dos encontros vocacionais Nós temos Seminário menor Para o ensino médio Que funciona Na paróquia Do bom remédio Temos o seminário Propedeutico Que funciona Em Ananindeua Ali mesmo Funciona o seminário Maior São Pio X Temos o seminário Providentino Que funciona Também Em Ananindeua Ali no Na região Do Anitta Gerosa São quatro seminários Da arquidiocese Além dos seminários Das congregações Religiosas Como também Seminários De várias dioceses Que funcionam Aqui Em nossa cidade De Belém Ou na Grande Belém Portanto A conversa O diálogo Carlos A orientação Com o sacerdote A oração Sobretudo Pedindo a Deus Que fortaleça Aquilo que ele mesmo Vai plantando Dentro do coração De cada criança Adolescente Ou jovem Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém